Meio dia e seis, amanhã tem show da banda... é isso mesmo? Texas Rádio, olha que top, hein? Vou te falar um negócio, vai ser daquele jeito, hein? Ricardo Miranda tem os detalhes, Ricardo. O show começa às sete horas da noite no Buda Garden, aqui em Divinópolis, e o Hugo Gontijo, que é o vocalista da banda, tem os detalhes pra gente. Hugo, pra quem não conhece, conta um pouquinho da história da banda. Pois é, Ricardo, somos uma banda de folk e counter music aqui mesmo de Divinópolis, estamos aí tocando no Brasil todo, e trazemos canções de outras vertentes musicais pro estilo do folk e country, assim como os clássicos desse estilo, e agora apresentando a nossa próxima música autoral, Alana On My Mind, que a gente vai estar lançando agora, amanhã, no Buda Garden. Esse lançamento vai ser um show especial pra vocês e pro público, né? Com certeza, porque é a nossa primeira música autoral, né? Então, assim, a expectativa é muito grande, tanto da resposta do público em relação a essa música que a gente vai estar lançando, e pra nós mesmo, tem um tempo já que a gente não toca em Divinópolis, então vai ser bem legal. O show começa às sete horas da noite, ingressos vendidos na hora, ou as pessoas compram com antecedência, como é que vai ser? Exatamente, às sete horas as portas da casa abrem, vai ter o show da banda convidada Balão Vermelho, lá de BH, que faz cover de Balão Vermelho, e depois, logo em seguida, a gente entra. Os ingressos estão sendo vendidos no Simpla, e na hora vai estar em relação à disponibilidade. Se estiver vendido tudo, não vai ter como vender na porta, mas caso ainda sobrem alguns ingressos, vai ter disponibilidade na porta. Quem for, vai aproveitar muita música boa. Vai ser muito bacana, a gente está preparando um repertório super legal, um show super legal, então a gente conta com todo mundo lá no Buda Garden. Tá certo, Hugo, muito obrigado pelas informações, está feito o convite, então, de volta ao estúdio. Muito obrigado.